Fala galera do YouTube, beleza? Bom pessoal, vídeozinho aqui de como você liberar o frame generator e tirar o limite ali dos 30 fps das cutscenes do Silent Hill 2. Antes eu peço que você deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho. Participe do nosso canal de promoções do Telegram que vai estar na descrição. Então aqui eu estou soltando sempre a oferta de componentes de hardware, então se inscreva, fica lá e sempre quando eu pintar uma oferta bacana eu vou estar soltando lá a promo para vocês. E caso você não tenha o Telegram, eu também publico essas ofertas aqui na aba comunidade do YouTube. Então ambos os links vai estar na descrição. Então vamos lá pessoal, saiu aí em acesso antecipado o Silent Hill 2 ontem e o game veio com alguns problemas aí de otimizações também, ele veio disponível ali o FSR 3, mas não veio disponível o frame generator, mas a gente conseguiu aqui uma solução para estar liberando aí o frame generator e também tirar aquele limite dos 30 quadros das cutscenes. Então vamos lá, o primeiro passo aqui vai ser liberar o frame generator. Então a primeira coisa, depois que você tem o seu game instalado, você precisa ter o game instalado, você vai seguir o seguinte caminho. Vou vir aqui em meu computador, desco local C, usuário né, aí você vem aqui no seu usuário, o meu tá aqui admin, app data, local e a gente vai caçar a pasta Silent Hill 2. Você vai dar dois cliques, vem em saved, config e windows. Depois a gente vem na pasta engine, você dá dois cliques e aí você vai pegar, o seu vai estar aqui no início, você vai descer até aqui e aí você vai copiar essa linha de comando aqui que eu vou deixar para vocês no primeiro comentário fixado. Você vai copiar aqui desse jeitinho aqui ó, você vai dar um espaço, dá um espaço aqui, copia essa linha de comando e salva. Vem aqui em arquivo, salvar e pronto. aqui você já vai estar com o frame generator habilitado. É só você ir nas configurações do game e habilitar o FSR3, que aí automaticamente também já vai liberar o frame generator. E é basicamente isso. E para liberar as cutscenes, você vai fazer o seguinte, eu vou deixar essa pasta aqui para vocês, vocês vão extrair ela, vai ter esses três arquivos aqui ó. E aí você vai fazer o seguinte, você vai procurar onde está o seu jogo, deixa aqui onde está o meu game, aqui em J, games, Silent Hill 2. E aí você vai fazer o seguinte, você vai vir nessa pasta aqui ó, shproto, minaris, win64 e aí você vai pegar esses arquivos aqui ó, vai pegar eles, copiar né. Não precisa fazer nada, é só copiar e colar aqui dentro da pasta. Aí ó, colei os arquivos e pronto, você já vai estar com o jogo liberado. Outra coisa também, muita gente está falando que o game está abrindo em DirectX11. É o seguinte pessoal, por que o game está abrindo em DirectX11? É porque ele está abrindo através desse executável aqui ó, esse executável aqui é referente a DirectX11. Então se você tem aí, por exemplo, RX 580 e tal, você tem que abrir o jogo DirectX12 para aparecer o FSR3. Então, para você abrir o jogo em DirectX12, mas eu não vou dar 100% de certeza que está funcionando na 580 tá rapaziada. Vocês testam aí é porque aqui eu estou com a 6600 né, que eu vou trazer um teste de um PC com ela. Quando você pegar o executável do DirectX12, você vai ter que entrar na pasta do seu jogo, você vai vir aqui ó, em shproto, binários, Win64 e esse é o executável do DirectX12, tá vendo? Que tem até a DLR aqui ó, do D312. Aí você pega e joga ela aqui para a área de trabalho, entendeu? E deixa aí o executável do DirectX12, beleza? Então, agora eu vou abrir o game aqui para mostrar para vocês o frame generator e daqui a pouco eu volto. Bom pessoal, voltei, já estou aqui dentro do game, eu vou mostrar para vocês aqui ó, mandando o game em Full HD e o preset está no preset do baixo né? E aí a gente está pegando 60 FPS aqui, Full HD baixo e agora eu vou habilitar aqui o FSR3, vim aqui em Super Amostragens, FSR3 ó, qualidade, que é o máximo do game, olha só. E agora agora a gente já tem ali ó, 127 FPS, ou seja, dobrou o frame rate. Então, para quem estava aí tendo problemas com frame rate baixo ó, a gente já consegue. E aqui a gente tem margem para quê? Subiu o gráfico. Vamos colocar aqui ó, colocar no alto épico, acho que vai ficar muito pesado, vamos ver no alto. Olha lá, 100 FPS ó, no alto, tá vendo? Vamos colocar no épico só para ver? Não, não vai dar. Sabe por quê, pessoal? Olha a VRAM lá, tá em 7900, então já tá praticamente VRAM aqui estourado. Então, acho que se subir mais, vai dar muito stutter. Então tá aí, como você tá liberando aí o frame gen no Silent Hill aí, e agora eu vou deixar para vocês no final aí a cutscene, um FPS liberado para vocês verem, beleza? Então quem puder deixar o like, eu agradeço, dúvida, deixa nos comentários, sempre que possível eu respondo a vocês. Ótimo dia a todos e fui! Excuse me. I'm sorry, I was just... Hey, it's okay. I didn't mean to scare you. I'm kind of lost. Lost? Yeah, I'm looking for Silent Hill. Is this the right way? Um, yeah. It's hard to see with this fog, but there's only the one road, you can't miss it. Thanks. But I think you should stay away. This, uh, this town, there's something wrong with it? And it's not just the fog, either. Is it dangerous? Maybe. It's kind of hard to explain, but... I'll be careful. I'm not lying. No, I believe you. It's just... I guess I don't really care if it's dangerous or not. I'm going either way. But why? I'm looking for... Someone. Someone very important to me. Me too. I'm looking for my mama. I mean, my mother. It's been so long since I've seen her. I thought my father and brother were here. But I can't find them, either. I'm sorry. It's not your problem. No, I... I hope you find them. Yeah. Me too. Obrigado.